e cortamos aqui pessoal a esquerda aqui ó filha de santana salvador e fortaleza beleza e aqui tá na filha de santana deixar meu abraço para o meu parceiro Leandro e eu encontrei aqui mas ele se pô que saiu a próxima na volta aí e a gente parece que era e tá rodando já tem grave já acho que umas três e é isso é isso é isso eu acho que eu tenho um monte de penteagem aqui um pouquinho aqui tá aqui o paquete pretinho tá aqui é mais arco que eu acho que tá aqui tá aqui E aí E aí Deixa o sítio só lá E aí É um outro aqui Mas aqui é o outro aqui Por quê? É um pequeno É um pequeno trânsito aqui, mas... Polícia rodoviária É um som comercial, o quê? Polícia rodoviária Se cai naquele negocinho ali De onde? Olha aqui Possível radar móvel 40 Possível radar móvel 40 Possível radar móvel 40 Nossa O que é isso? Polícia rodoviária Que bem esse trânsito aí A gente viu uma cenária agora, certo? Polícia rodoviária O busão Acho que o busão entrou atrás de uma carreta ali Polícia rodoviária Sério? Polícia rodoviária É triste, né? É triste, né? A gente vai encostar ali A gente vai encostar ali A gente vai ficar até desse caminhão Polícia rodoviária A gente vai encostar ali 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 Polícia rodoviária A gente vai encostar ali A gente vai encostar ali A gente vai encostar ali Polícia rodoviária O cara não páreo A gente vai encostar ali A gente vai encostar ali Polícia rodoviária Aqui é o mais perto do que o outro Sei lá Alguns que eles fazem Um aperto pra bichicinho Polícia rodoviária Polícia rodoviária Passar ali cada vez Olha lá Polícia rodoviária Polícia rodoviária Olha aqui Olha o caminhão aí Olha o caminhão aí Polícia rodoviária Foi esse caminhão aí Foi esse caminhão mesmo Foi o ônibus que bateu mesmo Foi o ônibus que bateu mesmo Foi lá Foi lá Lá atrás Eu tive uma cena triste Mas... Você olhou pra trás no ônibus O ônibus Ele bateu atrás Foi o caminhão Coloca no outro carro Pera Acho que esse caminhão Tá coito aqui Vai botar a música Coito E... E o jacuí Peraí, tem que chegar Peraí, tem que chegar Tá cheio aí Peraí E aí Parece que foi agora cedo né Porque tá lá Porque ele não tava Com o corpo do homem Lá ainda Pô Fora Sim É mais pessoal A gente volta na frente aí Lá em feira Daqui a um minuto Tchau